Olá meninos e meninos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Jussales Atelier. Meu nome é Juliana e se vocês ainda não são inscritos, não fazem parte aqui da nossa família Crochetícia, eu convido vocês a virem se inscrever, curtir e compartilhar os nossos vídeos, tá bom? E deixar sempre aquele comentário que eu adoro ler, tá bom? Hoje gente, antes de mais nada, antes de começar aqui, fique comigo até o final, essa é a hashtag da vez, fique até o final aqui comigo nessa produção lindíssima que eu vou mostrar para vocês aqui hoje a minha meta da semana, tá? E o que eu produzi hoje nessa segunda-feira, tá? Esse vídeo vai estar saindo para você aí na terça-feira, mas é o que a gente produziu na segunda que eu vou estar mostrando para vocês. Vocês já devem estar vendo aqui esse lindo pano de prato, olha que gracinha. Gente, eu não lembro mais, eu comprei ele pelo Mercado Livre faz muito tempo, tá? A marca dele, eu tenho aqui um outro aqui, deixa eu ver a marca. Olha aqui as estampas lindíssimas, olha. As estampas são bem vivas, viu gente? E assim, eu comprei muito, não me lembro, acho que foi 60 ou mais que 60. A marca é Nova Era, tá? Eu já tinha comprado de uma outra marca também, que era Nossa Senhora Aparecida, muito bom. Um tecido bem grossinho, olha, bem fechadinho. Ele vem costuradinho dos dois lados e aqui ele vem com essa, não é uma costura, né gente? Mas é só dobrar que fica bem bacaninha, não desfia, tá? Eu gostei muito da qualidade dele, eu nem sei se dá aí para achar mais dele, mas ainda vou procurar, porque realmente a qualidade dele é muito boa. Eu paguei na época R$ 3,20 a unidade, então não é muito barato, mas quando é de qualidade, né? E eu vendo aqui com esse biquinho simplesinho, a R$ 8 ou R$ 10,00. Depende da quantidade. Se a pessoa leva mais quantidade, eu faço a R$ 8,00. Se ela leva uma unidade, ela paga R$ 10,00. Olha que gracinha que ficou esse biquinho. Eu sempre faço biquinho de três carreirinhas, tá? Esse é um biquinho simples de lequezinhos, ó. Muito simples. O outro também, deixa eu mostrar o outro para vocês. Esse é um cachorrinho, lindinho. Esse cachorrinho. Esse aqui são de, eu acho que é galinha d'Angola, né? Não tenho certeza, mas acho que é galinha d'Angola. Também é o mesmo biquinho, tá? Esse é um verde com brilho prateado, olha que lindo, tá? Já no ritmo do nosso Natal, tudo verde. Essa é a semana do verde, tá? Bora lá, hashtag verde. Tudo verde essa semana. E aí, qual que é a minha meta da semana? Tá vendo? Eu tenho mais este. Na verdade, eu só tenho esse restinho aqui, que é dessa marca. Eu tenho outros ali, mas que é de outra marca, tá? Esses três, que ainda falta biquinho, tá vendo? Que gracinha as estampas. E esses dois aqui, que eu já fiz o biquinho neles, né? Então, a minha meta da semana é fazer pelo menos esses cinco aqui. Então, hoje, segunda-feira, eu já consegui fazer dois. Então, até sexta-feira, tem que ter terminado esses três. Gente, eu falo isso porque eu sou muito mole pra fazer biquinho, nipono de prato. Eu tenho dificuldade em mexer com linha fina, tá bom? E hoje, vocês acham que eu não trouxe nada pra vocês? Oh, claro que eu trouxe! Eu trouxe essa lindeza aqui, é peça exclusiva aqui. É a primeira vez que eu faço essa peça. Eu vou pesar, mas já vou falando pra vocês, gente. Não está 100% pronto. Eu vou mostrar pra vocês o que deu pra fazer hoje nessa peça, tá bom? Na verdade, esse tapetinho, ele chama Isadora Modificado, e eu tô tirando a videoaula no canal da Aline Crochê, tá? E eu tive que fazer algumas modificações. Eu fiz aqui, eu vou... Primeiro, eu vou pesar com vocês, vou medir, vou falar o que que eu fiz de modificação nessa peça. E ela ainda não está pronta, porque eu ainda não arrematei, mas nós vamos pesar aqui. Ela não deve ter ficado muito leve. Aqui tem dois tapetinhos. Ela não deve ter ficado muito leve, porque eu fiz boa parte dela no fio 8, tá? Nossa balança tá ligada, e os nossos dois tapetinhos estão pesando 676 gramas. Ou seja, vou separar aqui e ver quanto que tá ficando um único tapetinho. Vamos ver. Um único tapetinho está pesando 344 gramas, né? Ele não é muito leve, né, gente? Vou pesar o outro, pra ver se ficou diferente. Eu fiz todos os dois hoje. Então, provavelmente, devem ter ficado com o peso bem aproximado, né? 332. Esse ficou mais leve. Então, vamos lá. Vou abrir, vamos medir, vou falar aqui pra vocês. Vamos ver se vocês conhecem este tapetinho, tá? Olha, que lindeza. É uma boa opção, gente, pra vocês estarem mostrando pros seus clientes peças um pouco mais fechadinhas, tá? E vou mostrar aqui. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Reparem bem. Ele tem uma, duas, três, quatro carreiras todas no ponto fechado. Duas carreiras que eu fiz nesse verde musgo, de lequinho, de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Mais três carreiras de ponto fechado e mais seis carreiras de lequinho, sendo a última com um picôzinho na ponta. Então, na videoaula, gente, ela segue fazendo os lequinhos, né? Pulando aqui três pontos altos e nas laterais pulando apenas um, pra não embabadar. Mas o meu ponto, eu fiz aqui, esse cru, ele é no fio oito. Então, eu fiz ele na agulha quatro. E quando eu cheguei aqui, eu resolvi fazer na agulha três e meio, porque esse fio aqui é fio seis. Mas arrependi, porque ele repuxou e eu tive que fazer alguns aumentos. Ou seja, entre um leque e outro, que era pra ser um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, pulando um. Eu acabei, em alguns, colocando duas correntinhas, tá? Ou mesmo uma correntinha de separação de um leque pro outro. Porque ele começou a embabadar. Aí, é o que eu falo pra vocês, então. Bom, dá pra fazer mistura de número oito com número seis? Sim, dá pra fazer. Desde que você use a mesma agulha no trabalho inteiro, tá? Eu já tinha ouvido falar isso, mas parece que eu queria testar. Então, não dá muito certo, viu, gente? Vocês vão ter que fazer aumento de ponto, alteração, pra que o tapete fique com um bom caimento. Porque, senão, não vai dar certo, porque fica mais repuxado, mais apertado com a agulha menor. Então, esse daqui eu deixei assim mesmo, porque mesmo que ele dê uma repuxadinha, não ficou tanto. Porque eu fiz os aumentos aqui, né? Fui colocando correntinha a mais, pra não ficar tão, pra não ficar repuxado. O que é que vocês acharam da cor? Ficou bem bonitinho, né? Minha florzinha tá caindo lá no fundo. Deixa eu tirar ela. Então, eu vou medir aqui pra vocês. Vamos ver quanto que ficou medindo esse tapetinho. Ele não é muito grande, viu, gente? Mas é um tamanho bom. Ele ficou com 68 de comprimento. Por 41 de largura, tá? Então, ele não é um tapete muito grande. É igual eu sempre gosto de fazer tapetes de 70 por 48. É nessa média, né? O outro que eu vou abrir, eu fiz ele... Foi o segundo que eu fiz. Eu já fiz ele todo na agulha 4, tá? Aí, olha a diferença até do caimento. Olha. Deixa eu tirar esse daqui, pra vocês verem. Olha a diferença até do caimento dessa peça, que eu não troquei a agulha. Eu já fiz tudo no 4, na agulha 4. Olha que diferença. Ele já cai melhorzinho. Mesmo assim, ó, ainda dá uma ser puxadinha, né? Mas é a primeira vez que eu faço a videoaula dele. Então, é assim mesmo, né, gente? Quando você faz a primeira vez, você tem que ir vendo como que é a tensão dos seus pontos. E ajustando aí a quantidade de correntinhas, né? De espaço, pra que ele assente melhor no seu ponto. Porque cada um tem um tipo de ponto. Aí, vocês vão falar assim, nossa, Ju, mas vai ficar desse jeito? Não, meus amores, eu ainda não terminei. Pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Eu não arrematei, tá? Tá tudo sem arrematar aqui ainda, ó. Tá vendo? Eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Porque isso aqui vai ser um jogo de cozinha, de três peças, né? Ou seja, é os dois tapetinhos e mais a passadeira. E ainda vou colocar as minhas tagzinhas que estão aqui, né? Ainda vou colocar. E eu estou querendo fazer a florzinha pra pôr nele. Estava pensando em fazer duas florzinhas e colocar aqui na lateral. O que vocês acham? Eu vi fotos dele com florzinha no meio e com florzinhas aqui na lateral. Eu achei muito delicado florzinhas aqui na lateral. Mas agora eu estou numa dúvida e quero que vocês me ajudem aí a tirar essa dúvida. Votação aberta. O que vocês acham que vai ficar mais bonitinho nesse tapete? Então, voltando aqui pra mostrar pra vocês as opções que eu tenho de... Pra fazer as flores. Eu tenho essa opção. E tenho essa opção. O que vocês acham que vão ficar mais bonitos? Eu fazer as flores nesse vermelho. Esse aqui é o barbante da Euro Roma, Passione. Ele é fio 3, gente. É um fio mais fino. Então, vai sair uma flor menorzinha. Estou querendo fazer a flor viciada em crochê. Tá? É aquela modificada. Não é aquela que tem três andarrão porque fica alto. Eu não gosto. É aquela que tem duas camadinhas só. Aí, eu tenho esse que é um tipo fio 3. Esse é amigurumi. Olha o brilho dessa linha, gente. Que coisa. Então, vocês acham... Botem aí pra mim. No fio 3. Ou no fio 6. Com esses dois tons aqui nesse vermelho mesclado. Que é essa cor aqui. É 9202. Que é da Barroco. E esse aqui é o barbante Lima. É... Acho que é lixia que chama, gente. O nome dele, acho que é lixia. Não tenho mais esse negócio. Mas, se não me engano, é lixia. É muito lindo também. O que é que vocês acham, então, pra colocar aqui nesse tapetinho? Um mescladinho assim. Que vai ficar um pouquinho maior a flor. Ou mais delicadinho assim. No vermelho com verde. Eu quero duas flores e duas folhinhas. Votem aí, meus amores. Porque aí eu vou trazer pra vocês na terça-feira. Essa finalização aqui desse nosso tapetinho, tá? Então, pra vocês que ficaram até agora comigo. O meu muito obrigado. Deixe seu joinha. E espero vocês amanhã. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!